Música Me chamar de chifruda é mole Quero ver inverter o papel Vai fazer de mim amante E você virar fiel Filha da puta da doura de cu Monta na sua vassoura E volta pro poteiro chupar um canavial de rola Música Me chamar de chifruda é mole Quero ver inverter o papel Vai fazer de mim amante E você virar fiel Filha da puta da doura de cu Monta na sua vassoura E volta pro poteiro chupar um canavial de rola Música Me chamar de chifruda é mole Quero ver inverter o papel Vai fazer de mim amante E você virar fiel Filha da puta da doura de cu Monta na sua vassoura E volta pro poteiro chupar um canavial de rola Música Música Me chamar de chifruda é mole Quero ver inverter o papel Vai fazer de mim amante E você virar fiel Filha da puta da doura de cu Monta na sua vassoura E volta pro poteiro chupar um canavial de rola Música Música